TV Web Arachá Entrevista TV Web Arachá Entrevista TV Web Arachá Entrevista TV Web Arachá Entrevista A mais gostosa de se ver na internet TV Web Arachá, repórter de entrevista Provaço Garcia, secretário de saúde, município de Arachá Três pontos, topos A saúde de Arachá, a 1.2.3 A saúde de Santos, com a exigência A saúde de Arachá, muito forte As chuvas O Outubro Rosa O Outubro Rosa é fundamental no sentido de De conscientização das mulheres Na prevenção do câncer de mama Então é fundamental que Mulheres acima de 40 anos de idade Façam autoestima Observem seu corpo Observem alguma normalidade Para que buscamos mais precocemente O diagnóstico de câncer E a partir daí tem um tratamento Definitivo, inclusive pelo SUS Então é um tratamento que Ajuda na cura definitiva Desse desse mal Que atinge mais ou menos 25% das mulheres Em termos de câncer no mundo Então a prevenção é o melhor remédio Então o Outubro Rosa Ele é uma maneira para que Mundialmente conscientize Não só as mulheres Mas toda a população Para a importância desse tipo de doença Certo? E não só o Outubro Rosa Mas a prevenção tem que ser o ano todo O Outubro Rosa é apenas um Um marco para que Seja mais divulgado Na mídia Para que tenha uma conscientização Mais abrangente De toda a população Nós estamos na UPA Unidade por Atendimento Municipal Que leva o nome da usília De Paula Duarte Que é a mãe do prefeito De Araxá De Paula A menina do senhor A instância da nossa vice-prefeita Do prefeito E também do senhor Com certeza A UPA É essa unidade Que é de tamanho espetacular Onde vai ter condições De receber Uma equipe de profissionais Para dedicar um trabalho De extrema importância Que é o acolhimento Na hora da dor Na hora da urgência Da emergência Da nossa população Então a UPA A nossa UPA Vai ter um espaço adequado Para que tenha um bom trabalho Para que a equipe tenha Toda uma dificuldade De desenvolver um trabalho maravilhoso Sem contar que As acomodações Para a população São muito mais adequadas Do que nós temos hoje Então isso vai ajudar A ter maior Um acolhimento Da nossa população A nossa equipe É uma equipe boa Vai ser ainda mais Capacitada Então isso vai desenvolver Um trabalho cada vez melhor Então a população Vai estar muito bem assistindo Desse ponto de vista Mas nós estamos em torno De 80% das novas concluídas Há previsão para entrega? Ó Entregando a obra Nós já estamos ali No processo de Estação de todo equipamento Móveis Então acredito que Entregando o dezembro Janeiro Lá para março Abril Estaremos prontos Talvez já para abrir Só vamos abrir Depois estiver tudo equipado Com a equipe toda treinada Em funcionamento Por completo Voltou a chover em Araxá Na região E mais uma preocupação De novo Consistendo Na parte do Aedes aegypti O Aedes aegypti É uma preocupação Não foi só da Guara da Chua Não A nossa preocupação O ano todo O ano todo Nós estamos desenvolvendo Atividades No sentido de prevenção Principalmente Da dengue Mas temos também Junto a chikungunya A zika Justamente para prevenir Doenças graves De sentido O problema maior Que eu vejo Na questão da dengue É a prevenção Dos focos do Aedes aegypti Nós temos que Buscar ajuda Com a população A conscientização É o melhor caminho É o melhor remédio Para que Evitamos focos De novos De novos criatórios De mosquito Da dengue Então isso é importante O apoio da população Então sem isso É difícil Você ter um trabalho Que seja tão eficaz Do que a prevenção Eu acompanhei Várias casos Sendo misturados Aqui na saúde E fiquei preocupado Então Não cuidando Dessa parte É Como nós falamos A conscientização Da população É importante Já estamos O nosso caminhão Que é o caminhão Que é a sala zonosa Para ajudar a população A buscar Eliminar Todos esses focos E outras Várias atividades Com os agentes Estão sendo feitas Sem contar Que a equipe Também está sendo Mais capacitada Em breve Estarei mandando Mais dois profissionais Para a nova capacitação De no sentido De facilitar O diagnóstico E até mesmo A orientação Da população Nesse aspecto Obrigado Eu que agradeço Obrigado Pela oportunidade Pode contar com a gente O que for de melhor População Nós estamos atentos Para ajudá-los TV Webração Repórter de